Fazendo um videozinho do Youtube que só você aqui vai ver Ó, já deu um jeito aqui Passei a vassoura aqui por cima Que tava com... acho que é traça, né? Sei lá Vem o chão que tá brilhando Troquei a roupa de cama que tava aqui Coloquei a outra pra lavar Tirei pó dessas coisas aí Tirei pó daqui, ó Falta jogar uma água aqui fora Que tá poeirado Um tour pela minha casa Ó, limpei aqui o quartelo ar Troquei a roupa de cama também Porque estava tenso Ó, tirei pó daqui Tirei pó daqui, ó O sapatinho dela, mostra ela Se ela lembra das coisas dela Ó Passei uma bucha aqui, ó Mas pra pegar pra limpar tem bastante coisa Limpei um pouco aqui, né? Aqui Consegui tirar aquela mancha que tava aqui riscada, ó Passei a bucha com o meu produto Que eu amo Ali também, ó Consegui tirar a mancha que tava ali Ficou limpo Ó, aqui tá com esses panos Aqui atrás Estava uma sujeira Mas muito, 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 muito Eu arrastei o que eu consegui, né? Aqui eu tirei pó de tudo Aqui também eu passei pão As plantas tá bem grande Bem grande mesmo Vai ter que cortar A altura que tá ficando A sua rua Ah, é O banheiro também já foi lavado já Ó Banheiro lavado Até Molhadinha ainda A mel não para de gritar Aí Aqui também, ó Já deu um jeito Já lavei isso aqui tudo Atrás desse fogão Eu tive que arrastar ele Tinha muita sujeira Muita, muita, muita Minha xicrinha Que eu tava tomando meu chá Diet Mas o que? Está tudo certo, né? Ó Se matar a sua saudade Se você tiver saudades, né? Ó Tem um monte de conta lá em casa Que eu tenho que trazer pra cá Trouxe essas aí Mas tem um monte lá dentro das gavetas Tem que procurar Agora aqui, meu filho Aqui está tenso Aqui eu vou jogar água Vou varrer primeiro Tirar um pouco das coisas Aquela escada ali Vai ficar ali E o rastro não era de lavar E aí Vou varrer aqui pra jogar água Ó Ó Ó Depois você transforma E aí Se inscreva no canal. Manda um alô pro seu pai Tá ouvindo? Rapaz Tô falando com você Deixa sonsa Manda um alô pra papai Fala papai Tá ouvindo? Sem educação Mel Mel Para de fingir Manda um alô pro seu pai Amém. Amém.